Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus, sem precisar depositar nada, no site do CSGOVBATCH. Então acesse o primeiro link da descrição, use o cupom TRIBONEIRA e ganhe esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Confirmado. Vai se f***er, mano. Total. Não fecha, não fecha, não fecha. Não fecha, não fecha, não fecha. Tem um MF. Ah, meu bem. MF, MF, MF. Não fecha, não fecha. MF agora, tô com tudo base. Não fecha, não fecha. Não fecha, não fecha.